Ele foi militar e depois tornou-se um bom político, ok? E acredito que esse senhor também pode ter essa gara. Dizem que ele foi um bom militar, corajoso e tudo mais, aquilo e aquilo, mas não foi aquilo que eu esperava. Ao invés de lutar de forma unida e coesa para vencer as eleições de dia 9 de outubro, como fazem quaisquer partidos decentes, a Renamo está mergulhada numa espécie de guerra civil e tem nos tribunais, redes sociais e imprensa os seus principais palcos. Até ontem, por exemplo, Bilal Sulae, mais conhecido por Obama, um dos filhos do saudoso líder da Cama, envergonhou sem temer represálias o general Ussuf Momad e deixou muito claro que Ussuf tem muito medo de perder as eleições internas na Renamo. Já viste? Olá! Olá! Seja bem-vindo ao canal, e as vindo qual abordaremos da mais dura e triste realidade de vida no seio da Renamo. Quer dizer, o divisionismo quebra os maiores segredos do maior partido da oposição. Portanto, deixe o seu gostei neste vídeo, partilhe com muitas pessoas para que saibam do que está a acontecer na Renamo. Não se esqueça de subscrever o canal para receber tudo o quanto é novidade e toda a política deficitária de Moçambique. Sofres de gastrite, impotência sexual, problemas de visão ou não concebe? Chegou a Gessera, suplemento 100% natural que já curou mais de 100 mil pessoas a nível mundial e, com isso, recebeu prémios também internacionalmente. Fala conosco pelo WhatsApp na tela. Lembre-se, saúde é coisa séria. Não lhe valerá nada ter muito dinheiro, mas sem saúde. Combatemos, inclusive, o peso com AG Fibre. Agora, mais do que filmagem, se você pretende ter um canal do YouTube ou Facebook e bombar, entre em contato comigo através de um número na tela que vou resolver seus problemas. A família, no momento em que o processo de divórcio entre a Fralima e a população parecia estar mesmo a passos galopantes, devido ao fracasso desta formação política que está mesmo na condução dos destinos da pátria, a Renamo é vista publicamente, não propriamente, como uma alternativa credível nos últimos dias. Quer dizer, o povo demonstrou por várias ocasiões que está mesmo disposto a assumir quaisquer que sejam riscos para dar-me as oportunidades a perdiz. Mas, esta por sua vez, não se farta de emitir sinais de absoluta falta de interesse. Mas, Aarón, como assim? O facto é que um partido realmente organizado devia neste momento estar a caminhar a passos gigantes justamente para a realização do congresso. Mas, ao que tudo indica, para além de se igualar ao partidão, a perdiz está com ações de duvidar a sua honestidade, sobretudo na liderança do Sufomade. O exemplo disso é que 90% das massas deixaram de confiar no Sufomade por alegadamente este estar a cooperar com a Frimo. E uma coisa que quero dizer, aliás, vou mesmo explicar no próximo vídeo. O Sufomade comeu muitos milhões e quase vendia o partido do Renamo. Então, vou explicar isto no próximo vídeo. Fica antenado. Até ontem, por exemplo, Bilal Sulae, filho do saudoso líder da Gama, acredita que o Sufomade tem receio de perder as eleições internas no Renamo, sendo essa a explicação para o fato de não estar a convocar o congresso. Quer dizer, para Bilal, também conhecido pelo seu pseudônimo, Obama, teceu estas declarações numa entrevista à DW África, na qual defendeu que deve-se convocar o congresso para o Renamo e abrir espaço para qualquer um que deseja concorrer, entre aspas muito bem grandes. Deixemos o Venácio, meu tio, o Elias, o Picardo e todos que queiram, incluindo ele próprio. Desafiou Obama. Dizendo que não, que deixem, não é? Vamos lá deixar todos. Queremos ver lá no ringue, lá. Quem é amado, quem tem apoio, quem não tem apoio. Falando em apoio, o próprio engenheiro Venácio Mundano terá falado numa das entrevistas que ele está disposto a compartilhar a mesma sala com vários concorrentes e que lhe deixem concorrer, que lhe deixem naquela sala de congresso e verem se ele tem ou não, portanto, apoio. Enfim, o que é que acha disto? O que é que acha desta que parece, inclusive, uma guerra civil dentro do Renamo? Será esta uma Renamo que está a caminhar a passos galopantes para uma vitória à democracia? Será? Será esta Renamo que devemos confiar nos próximos cinco anos? Será? Não vão ser estes chorões? Estes estão a lutar muito. Não vão ser chorões estes? Que depois vão dizer, ah, não, porque a Fraleia me levou todo o dinheiro, nós não conseguimos fazer nada. Não vão ser estes. Enfim, o que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo? Fique bem, sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também pequenininho traz felicidade, mas há faz tristeza. E tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto